Fala galera do YouTube, beleza? Nesse vídeo aqui vocês vão estar aprendendo e como saber se a música contém direitos autorais. Confira logo o apoio da vinheta. Pra você saber se uma música contém direitos autorais, primeiro de tudo você deve saber o nome da música que você deseja saber se contém direitos autorais. Com uma conta logada no YouTube, você vai clicar em seu perfil ou na foto que aparece em cima. Clicando nela, você vai em estudo de criação, logo após e em criar. Em seguida, em política de música. Agora é só você digitar o nome da sua música que você deseja saber se contém direitos autorais. Se você digitou o nome dessa música e você deseja saber se contém direitos autorais, caso apareça alguma coisa relacionada à música que você digitou, é porque contém direitos autorais. No caso ao contrário, se não aparecer nada relacionado à música, é porque a música não tem direitos autorais. Você sabendo que a música não tem direitos autorais, você pode usá-la em seu vídeo tranquilamente. Caso ao contrário, você pode levar um strike ou perder a monetização do seu vídeo contém direitos autorais. Bom galera, é isso aí galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, aperte o gostei, comente e até a próxima. Falou, fui com Deus e fui. Falou, fui com Deus e fui.